John Rawls foi um filósofo liberal norte-americano, e uma das questões principais da sua filosofia foi sobre como construir uma sociedade justa e livre. Ele tratou desse tema no seu livro Teoria da Justiça, publicado em 1971. De acordo com Rawls, para que haja uma sociedade justa, é necessário ter regras, leis e princípios que sejam justos para todos. Para definir essas leis, Rawls propõe o seguinte exercício mental. Imagine que uma sociedade deseja ser justa. O primeiro passo que as pessoas dessa sociedade devem fazer é esquecer todos os seus atributos e retornarem ao que ele chamou de posição original. Nessa posição original, as pessoas não saberiam se elas eram brancas, negras, pobres, ricas, homens, mulheres, etc. Que é o que de fato acontece com a gente. Você antes de nascer, não escolheu se queria nascer em uma família rica ou pobre, se queria ser homem ou mulher, e assim por diante. Então, na posição original, as pessoas estariam cobertas pelo véu da ignorância, que é justamente esse desconhecimento de quem elas são. A partir de então, poderiam ser elaboradas as leis, regras e princípios que guiariam essa sociedade, já que as pessoas não saberiam o que elas eram, e assim iriam formular regras que fossem justas para qualquer pessoa. Esse exercício mental de Rawls se assemelha com a ideia do contratualismo, ou contrato social, no qual Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau foram os precursores dessa forma de pensar da filosofia. Na versão original, o contrato social dizia que se nós vivêssemos em uma situação que não existisse o Estado, seria interessante que as pessoas se reunissem para fazer um acordo e criar a instituição-Estado. Voltando para John Rawls, uma forma bem simples de entender o véu da ignorância é da seguinte forma. Imagine que é seu aniversário e seus pais dão uma festa para você e para seus amigos. Quando chega a hora de cortar o bolo, sua mãe lhe diz, você pode cortar o bolo da maneira que quiser, mas você não pode escolher qual fatia vai ser a sua. As fatias vão ser distribuídas aleatoriamente para todos. Dessa forma, se você cortasse uma fatia enorme de bolo para você, haveria a possibilidade dela não ser sua. Então, para não arriscar pegar uma fatia de bolo pequena, a melhor saída é cortar o bolo em pedaços iguais. Quando não utilizamos o véu da ignorância, as nossas ideias sobre justiça podem acabar sendo influenciadas por nossa posição social. Por exemplo, uma pessoa muito rica pode julgar ser injusto que o Estado cobre o imposto elevado dos mais ricos e pequeno dos mais pobres. Ela poderá pensar que o justo é cobrar o mesmo valor de todos. Já uma pessoa que não tem muito dinheiro pode pensar o contrário, que quem ganha mais deve pagar mais impostos. Assim, o que essa pessoa rica e essa pessoa pobre entendem por justo e injusto não parece ser uma verdade objetiva, mas apenas um desejo individual de cada um. Então, resumidamente para John Rawls, na sociedade justa, nossas decisões e atitudes diante dos demais devem ser imparciais, seja em atitudes do dia a dia, por exemplo, se você vê uma senhora precisando de ajuda para atravessar a rua, você não pode deixar de ajudá-la porque ela é de uma determinada classe social, religião ou tem uma determinada cor de pele. Da mesma forma, em atitudes formais, por exemplo, se você é um juiz, você deve julgar o réu com base nas evidências do crime que ele cometeu, e não com base na sua cor de pele, classe social, gênero, etc. Esse ideal de sociedade justa está presente na famosa figura da justiça, representada pela deusa Temis, que está com os olhos vendados e com a balança na mão. A balança com os pratos no mesmo nível significa igualdade de julgamento e na atribuição de punições. Já a venda nos olhos representa a imparcialidade da justiça. Essa venda é como se fosse o véu da ignorância de Rawls. Ela impede que a justiça dê atenção para características individuais, como cor de pele, sexo, religião, classe social, etc. Tratando todos com imparcialidade. Para Rawls, na sociedade justa, todos devem ter a mesma liberdade e devem ter essa liberdade sendo usufruída ao máximo. Todos devem ter liberdade de expressão, de crença, de ir e vir, etc. E também ter direitos civis e políticos garantidos, como direito ao voto e a participar de cargos públicos. Outro ponto importante é que, segundo Rawls, as desigualdades entre as pessoas são justas. Existem pessoas que naturalmente se destacam das demais em um ou em vários aspectos. E também existem pessoas medíocres, que não têm potencialidade de fazer algo. Seria injusto não permitir as desigualdades entre essas pessoas. Seria injusto nivelar todo mundo pela mediana. Mas essas desigualdades econômicas e sociais só serão justas se houverem regras e leis que favoreçam o máximo possível os menos favorecidos. Que sejam dadas oportunidades iguais para todos. Para que todos tenham capacidade de chegar no mesmo patamar. Portanto, em uma sociedade justa, pode haver sim pessoas ricas. Desde que as pessoas pobres sejam favorecidas o máximo possível para que também possam se tornar ricas. Podem haver pessoas bilionárias. Desde que aquela pessoa que ganha um salário mínimo possa ser capaz de viver confortavelmente e com possibilidade de ascensão com o que ganha. Um fato interessante é que John Rawls foi acusado de sustentar uma ética socialista devido a esses seus pensamentos sobre a desigualdade. Para Rawls, a desigualdade, além de justa, é até mesmo um fator positivo, desde que ela seja controlada. Como já foi dito, as desigualdades entre as pessoas podem existir, desde que possam ser superadas, dependendo do esforço e da vontade de cada indivíduo. Por exemplo, vamos supor que você seja um jovem que acabou de terminar o ensino médio e almeja ser economista. Você sabe que existem diversas pessoas que já trabalham nessa área há bastante tempo e já estão em cargos altíssimos. Há uma diferença entre você e essas pessoas, já que elas estão exercendo a profissão e você ainda está buscando chegar lá. Mas isso não te faz desistir e sim te motivar a ultrapassar essas pessoas, já que essa diferença pode ser quebrada, desde que você estude, passe em um curso de economia, passe em todas as matérias e consiga um emprego nessa área. Entretanto, as desigualdades extremas podem ser prejudiciais. Por isso elas precisam ser controladas, como afirmou Rawls. Quando as desigualdades são muito acentuadas, elas geram um sentimento de inveja. Essa inveja pode se transformar em anomia, onde, por exemplo, podem haver casos de violência urbana. Nesse sentido, a filosofia de Rawls também pode ser usada para trabalhar a questão da criminalidade. Por exemplo, países com menos desigualdade possuem taxas de criminalidade menores do que aqueles mais desiguais. Isso mostra que a desigualdade acentuada gera uma tensão social por causa da impotência que alguns indivíduos sentem de não conseguirem chegar em patamares mais elevados.